Tô vendo? Essa que tá lá atrás, a mais alta. Sabe quem é? Uh-uh. A sua mãe ali que me tinha. Que legal. O que eu sei, Nando, é que vocês se amaram demais. Mas a vida é séria. Você tem que seguir também. Será que tá gravando? É que você gosta tanto de chamar. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quero compartilhar com a igreja que nesta tarde, nós tivemos a oportunidade de conhecer o irmão Fernando. E eu gostaria, irmão Fernando, de convidá-lo a vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração contigo. O Sr. Jefferson me disse que você tava alugando. Eu queria saber se ainda tava. Claro. Quer dar uma olhada? A mãe mandou trazer a comida. Pode deixar isso aí que eu faço. Falou que iria falar comigo sobre a sua esposa? Eu acho que a minha mulher tava me traindo. Aquele dia que você me viu na escola, o que você tava fazendo lá? Meu pai sabe que você fuma. Eu não fumo. O que você tá fazendo aqui dentro, Fernando? Eu acho que eu tô gostando de você. Quem é você, cara? Quem é você, porra? Quem é você, porra? Olá! É Valeria aqui. Para todos vocês Harry Potter fãs, você sabia que Daniel Radcliffe foi através de 160 pares de prop glasses filmando a série? Sim, eu serei. Para isso e mais Facts, clique no mais vídeos.